A ideia do DIA-D surgiu basicamente da nossa inquietude, da nossa intenção dentro da Drogavet de sempre trazer inovação para os veterinários. Bom, o DIA-D para a gente foi um evento super esperado, foi um desafio muito grande, desenvolveu o nosso primeiro congresso. É um evento que a gente está trazendo parceiros do Rio de Janeiro, de outras regiões, aqui de Minas, empreendedorismo, inovação, neuromarketing. E aí o DIA-D ele junta isso tudo, a gente trazer tudo que a gente sabe e entregar isso para os nossos parceiros. E o DIA-D ele traz essa inovação para a nossa carreira, permita que a gente consiga ter conhecimento em outras áreas fundamentais para o sucesso profissional e o sucesso de um negócio. É muito interessante ter um evento que junta as duas opiniões, tanto o gerenciamento da sua profissão, quanto você pode contribuir na parte técnica. O mercado veterinário precisa de eventos onde os profissionais veterinários sejam valorizados. A DROGAVET foi muito inovadora com esse formato, isso contribui muito com a valorização da classe. A gente foca muito em evoluir a parte clínica e se esquece muito dessa parte de marketing, de lidar com o cliente mesmo. A DROGAVET é um grande parceiro na atualização veterinária, é um canal sempre disponível para o veterinário tirar dúvidas, muito presente no meu DIA-DIA. O DIA-D é mais uma demonstração do pioneirismo da DROGAVET. O que foi proposto e o que foi feito aqui não existe nada parecido. O que eu vi, né, a montagem do evento, o pessoal, toda a organização, assim, super no detalhe. A DROGAVET está sempre com projetos de parceria com várias universidades. Nunca vi um evento como esse com tanta gente aderindo às palestras. Ela é digna de elogios, sem dúvida nenhuma. Gostaria de agradecer a toda a equipe, a rede de DROGAVET, como todos, os colaboradores, os patrocinadores e convidar todos para o nosso segundo DIA-D, que vai ser no Nordeste, em João Pessoa, dia 29 de setembro. Aguardo vocês lá. Valeu, gente! Amém.